Gilete, Dell Gaming e Mastercard apresentam Ligue News. Dono de inúmeros recordes no nosso lauzinho mundial, Faker ganhou merecidamente uma linda homenagem da T1. O astro que somou a incrível marca de 2 mil abates somente na LCK, abriu as portas da sua casa para um bate-papo pra lá de especial. No vídeo, a avó do astro relembrou a estreia do jogador no competitivo e também aproveitou pra dar aquela cornetada. Já o pai, fez questão de citar a lendária Oriana de Faker no Mundial de 2017. O titulo de Jornal de Faker ganhou nesta. O chão de Jornal de Faker ganhou de Jornal de Faker ganhou um bêbado, com ohron de Faker ganhou. E a gente tem o grande amigo. Tem o time de Jornal de Faker ganhou muito, mas em lembrou. É um bom tempo, porque eu tenho compara de Jornal de Faker ganhou muito e não me aberto. Mas tipo de Jornal de Faker ganhou muito, oρέpe que tem um bêbado de Jornal de Faker ganhou. Se alguém ainda cogita uma possível aposentadoria de Faker agora, o Astro deixou claro que ainda tem muito que mostrar. Integrante do time bicampeão mundial em 2015 e 2016, Wolf teve sua volta anunciada pela T1. Bom, mas dessa vez, o ídolo da torcida chega para reforçar o time de streamers. O suporte volta à organização após uma passagem sem muito sucesso no ano passado pela Supermassive, da TCL. Já o rubro-negro Ranger, como de costume, mandou aquela farpa de lei antes do game ao chamar os torcedores da PEN de fregueses. Mesmo com a derrota para os rivais no domingo, o caçador voltou às redes para dizer que não pretende parar com as provocações. Gostamos! Na Fnatic, em tempos de quarentena, a criatividade reina. Durante um desafio, os finalistas da LEC tiveram que desenhar algo relacionado ao nosso LOLzinho, como, por exemplo, os campeões. 3, 21, 2, 3. Traclis é o único, o que é? Ok, o que é o minuto? O que é? É o campeão, certo? Não é? Isso é o campeão. O que é? Oh meu Deus. O que é isso? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Mas quem se complicou mesmo foi o atirador Heckless, que teve que desenhar o escudo da própria equipe. E saiu isso aí, ó! Por fim, G2 e Mad Lions vão duelar no próximo sábado por uma vaga na final. O confronto ganha um ingrediente especial, já que no primeiro round dos playoffs, a Mad venceu a G2 por 3 a 2 e, de quebra, respondeu com classe às provocações de Wander. Tchau! 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 Tchau!